O Verão Na tecida do morro é carrapa, a escolha mais bela Tem pra todos os gostos, gostinha, carrada e magrela É o zum zum zum, e na plateia eu sou mais ondo O Verão na favela parece um dos filhos de moda A viela vira passarela, o bagulho é fora do mundo Cada peixinho, cada pulo Na tecida do morro é carrapa, a escolha mais bela Tem pra todos os gostos, gostinha, carrada e magrela É o zum 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 zum, e na plateia eu sou mais ondo No carro, no capão, na cura e na cristão, e na vila prudente Nasci de um modelo, aspirante ali, são várias preto dentes Canta galo, mangueira, roça em alemão, e cidade de Deus Tem gente desfilando e é só o mesmo jurado, sou eu É o zum 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 Sobe lá pra você ver Nosso louco é muita treta Nossa Gisele me tira a perda E ela faz acontecer O verão na favela parece um desfile de moda